Música Este vídeo é patrocinado pela Blaze. Blaze é um site de jogos de azar onde você pode apostar dinheiro real em jogos como Crash e Double. Você deve ter 18 anos ou mais para jogar. Crash é um jogo muito fácil de jogar. Você aposta dinheiro, vê o multiplicador subir e faz o saque quando está satisfeito com seus ganhos. Você pode ganhar até 100 mil reais em uma única aposta. Eu recomendo usar o método de depósito Pix. O dinheiro estará na sua conta Blaze em alguns segundos. Para saques, você pode usar saques bancários. Que é uma maneira fácil e segura de colocar os fundos em sua conta bancária rapidamente. Inscreva-se agora com meu código especial treta e receba um bônus. Enquanto isso... O youtuber Serginho Faotti postou um vídeo falando sobre as mudanças que o YouTube vem enfrentando nos últimos tempos. E analisando os números atuais da plataforma. Como vocês já devem ter percebido, os criadores de vídeo em formato horizontal vêm perdendo um número exorbitante de visualizações. E consequentemente, perdendo dinheiro. Dando espaço aos criadores de conteúdo vertical. Ele comparou os números de visualizações atuais de vários youtubers com os números que eles tinham no passado. E se mostrou extremamente preocupado com o futuro da plataforma. Confira o trecho. Fala galera, beleza? Bom, nos últimos meses e talvez até anos, tem mudado muita coisa aqui no YouTube. Eu acho que 2022 e 2023 foram de longe os anos que as plataformas mais mudaram. As redes sociais, para ser mais direto. Principalmente pela mudança na forma de produzir conteúdo. Antes os vídeos eram populares deitados. Como esse aqui que você está vendo. E hoje em dia a popularidade está mais para os vídeos gravados em pé. Ou seja, TikTok, Shorts, Reels e etc. Tudo começou com o TikTok, acredito que lá em 2019, né? E todo mundo ficava desdenhando. Tipo, ah, essa parada aí nunca vai dar certo. Quem que vai ficar assistindo vídeos em pé? Muito desconfortável. Você tem um campo de visão muito pequeno para poder gravar os vídeos. Só que assim como inúmeras outras coisas, o formato de vídeo em pé viralizou. Viralizou e revolucionou o modo de se fazer vídeos. E isso tem afetado muito canais que trabalham somente com vídeos na vertical, como eu. E isso se dá pelo grande investimento que a plataforma aqui tem feito nesses vídeos verticais. Para você dar foco em um formato de vídeo, você precisa deixar o outro um pouco de lado. As pessoas não têm como assistir duas coisas ao mesmo tempo. E que eu também sou fã pra caramba é o Orochinho. Eu assisto muitos vídeos dele. E as views do Orochi sempre deram ali, ó, de 400, 300, 400 mil views pra cima, né? Alguns até batiam mais, 1,5 milhões. Mas girava aí entre 400 e 700 mil visualizações. E nas últimas semanas foi caindo. Se liga só, galera. Caiu pra 192 mil visualizações. 217 mil. Aí aqui deu uma subidinha, que é aquela oscilação que eu falei. E há dois dias atrás aqui, 143 mil visualizações. À 19 horas, 199 mil visualizações. É outro cara que é um sonho ter uma visualização dessa aqui, né? 140, 190 mil. Mas comparado a um canal que fazia 500 aqui, 400 mil visualizações, significa que caiu mais da metade. É a plataforma derrubando. O Michael Kister é um outro cara que eu queria comentar aqui, porque ele faz humor, mas é com crítica. Então meio que se assemelha aí ao meu conteúdo. Ele sempre fez aí, ó, 200, 300 mil visualizações. Ele até tava mantendo aqui a mesma média, né? Uns dando até a mais um pouco. Só que o último vídeo dele aqui, que é o que eu percebi, né? Eu tô sempre falando isso. Na última semana, ele postou 23 horas e pegou 61 mil visualizações. E é um vídeo que eu acredito que deveria ter dado muita visualização pelo título, né? Homenagem à Thaís Carla. Já que ele teve uma treta, né? Foi processado pela Thaís Carla. Normalmente, se esse vídeo fosse entregado pra geral, a galera ia clicar. E pra fechar aqui, o Coisa de Nerd, né? Do Leon e da Nilce. Que é outro canal que sempre fez muita visualização, ó. 508 mil, 854, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão e 600, 400 mil, 1 milhão e 800. Tá vendo, ó? Sempre girou alto. Ali é um canal que sempre teve altas visualizações. E o último vídeo dele, que foi postado há 4 dias, continua o mesmo tempo, que é tecnologia. Tá falando de drone e pegou só 192 mil visualizações. Ou seja, caiu mais da metade das views na última semana. Fora que eu tenho percebido no meu canal e no canal de outras pessoas também, que as visualizações de um modo geral também caíram. Agora, parece que a gente só faz view quando posta vídeo novo. Os vídeos antigos, o YouTube simplesmente estancou. Parou de divulgar. Eu fazia 2, 3 milhões de visualizações todo mês cravadinho. E no último mês, eu fiz só 1 milhão de visualizações. Se você entrar no Social Blade, eu entrei aqui no canal do Games Edu pelo Social Blade. As views gerais dele caíram 19% nos últimos 30 dias. O canal Orochi 2 caiu 6,7%. Não tá subindo nem na mesma média. Tá descendo aqui, 6%. O Coisa de Nerd caiu aqui 4% das visualizações. Tá todo mundo em queda. Já o MyConquister, que posta bastante shorts, que é o que a plataforma quer que a gente faça. Se liga só, galera. E posta aqui vários shorts no canal principal dele. Se você olhar no Social Blade, subiu 40%. Subiu 40,3%. E também a notícia! Ontem, o Zóio participou do podcast Groselha Talk. E como todos já esperavam, ele falou sobre sua treta com o Alec. A versão explicou um pouco sobre o polêmico áudio que compartilhou em seu Twitter. De um homem revelando que o Alec teria encomendado a sua morte com traficantes. O Zóio disse que acredita sim no áudio. E revelou que não é a primeira vez que o Alec surta. Fala esse tipo de coisa e depois se arrepende. Olha só! E aí depois, eu vi esses dias, eu vi só spoiler na página do seu irmão. Do Zóio. Ele não fala com o Alec. E o Alec tá na rua. Até tem uma galera que criticou, deu uma criticada. Porque falou, porra, você expôs um momento que aparentemente o Alec não tá em si. É, e não tá. Tá meio chapado de álcool, de droga. O cara tava chapado de alguma coisa. Porque assim, quando ele tava assim, realmente ele falava bem, mano. Entendeu? Ele só ficava ruim mesmo quando ele tava fora de álcool, fora de droga. Daí sim ele falava as coisas mal. Mas quando ele tava alterado, bêbado. É que nem aqueles caras que bebem e vem te elogiar, te engrandecer. Não, você é foda, mano. Melhor amigo. Mas o que o cara? Tá adogado, tá alterado. Então ele vai mesmo fazer isso. Mas agora ele fora disso, daí já criticava, tá ligado? Então por isso que, tipo, quando saiu as coisas dele falando mal em live, eu só olhava assim e falava, mano. Ele vai se arrepender de ter falado isso depois. Porque isso aí sempre aconteceu, entendeu? Entendi. Não é de hoje, né? Não. Já vinha. Tipo, às vezes ele ia lá em casa lá, comia, almoçava com a minha mãe lá, tá? Ainda porque a puta tava falando mal pros nóis lá na rua, né, mano? Cara, e você... Da comida ou da sua mãe? Não, da família inteira. Tipo, ah, nunca mais vou pra aquela porra de casa lá, não. Tipo assim, uns bagulho pesados, entendeu? Cara, isso é triste, né? Porque assim, quando foi que vocês começaram a gravar junto? Vocês já se conheciam e aí você chamou, começou a dar certo. Ah, tipo, aí de infância a gente sempre brincava na rua, né? E eu antes mesmo de fazer vídeo pro canal. Daí quando eu criei o canal, demorou um tempo, eu tava com 200 mil seguidores, né? Daí eu tinha um quadro no meu canal que era cada 100 mil seguidores eu chamava meus amigos e a família pra reunir ali e fazer uma zoeira. Pra fraternizar. É, eu chamei a família inteira. Daí eu falei, ah, mano, vou chamar mais alguém aqui, mano. Quem seria engraçado? Então vamos chamar o Alec. Foi do nada, assim, que chamou o Alec, tá ligado? Acho que ele ia aparecer só naquele vídeo ali, não ia aparecer mais. Só que a galera gostou e eu comecei a trazer ele mais pros vídeos, né? E a galera mesmo cobrava. Às vezes quando não aparecia, ó, cadê aquele amigo loucão seu lá? Porque antes, na época, ele era usuário, mas antes de eu mostrar. Ali ele, no momento que ele apareceu na primeira vez, ele já era meio tratado, entendeu? Porque ele tomava injeção no CAPS lá pra tirar as coisas, né? Limpar, é. E já tava bem ali. E não andava mais com uma companhia, né? Até porque com os irmãos dele que educou ele. Porque os irmãos dele chegavam nele e falavam, ó, se você chegar desse jeito alterado de novo, dando dor de cabeça pra mãe, daí o bagulho ia ficar louco. Porque ele batia nele, né, mano? Tipo, pra educar mesmo, assim, né? Então foi isso que ajudou ele a não entrar mais nesse mundo. Everson também falou sobre o boato de que Alec teria tentado levar sua ex-namorada, a cameraman, Camila, pro motel. Ele assumiu que isso realmente aconteceu e que foi durante uma pegadinha. Mas para limpar a barra do amigo, pediu que ele gravasse novamente. Respondendo que jamais faria isso. Confira. Alec tenta levar a ex-namorada do joio pro motel. Porque isso aí é o que eu falei de uma pegadinha que eu fiz, que era fake. Porque a ideia era a Camila, minha ex, né? Daí em cima do Alex, pra ver a reação dele. Ah, tá. E a reação dele foi que chamou ela pro motel. Mano, eu nem achei ruim. Eu tava ouvindo de longe tudo ali, os dois. E eu rachava o bico, tá ligado? Porque ele, tipo, meio que quis ela mesmo. Ah, então não é fake. Foi ele que pediu mesmo. Não, foi fake porque eu não coloquei essa parte lá. Eu cortei, daí eu falei que ele não queria. Eu cortei o vídeo e falei, Alex, vai pegar mal pra você. Então você pega e fala que não quer ela. Nossa, mas agora você já... O quê? Não, mas... Mas peraí. Se você falou isso pra ele e cortou, por que que saiu essa matéria aqui? Sensionarismo. Os caras querem acesso, né, caralho? Peraí. Mas eles fizeram sem saber que ele queria ela, é verdade. Eles pegaram a base do vídeo, caralho. Do vídeo fake que eu fiz. Ah, você não tinha cortado. Não ia ser fake. É que eu achei que o Alex não ia aceitar, né, mano? Só que daí pra mim não pegar mal pra ele. Eu mesmo que quis mudar essa história. Agora, se eu fosse um cara cuzão, eu ia falar, vou postar assim mesmo. O Alex queria talaricar eu. Eu não, eu quis dar uma... Tipo, o Alex, fala aí que você não quer, mano. Tá ligado? Que eu vou editar. Foi tipo assim. Porque a ideia era ela dar em cima dele e ele recusar, né? Isso é tudo, pessoal. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Muito obrigado e até a próxima.